Bom dia, bom dia galera Tamo na rodagem, já são 6 horas e 20 minutos Hoje dia 12 do 12 de 2014 Tamo aqui na rodovia BR-116 Rodovia Reste do Tencur Exatamente iniciando a subida da Serra do Cafetal Vamos ver como é que tá a serra aí Tá tudo tranquilo, ontem não deu onde subir, ontem de noite aí Porque tinha fila aqui, já era quase 9 horas da noite Diz que tinha alagamento lá em Tapicirica da Serra Chegar de São Paulo Daí eu resolvi ficar aqui por baixo mesmo Porque depois você passa ali em Miracatulha E fica complicado se achar no carro pra parar Então eu resolvi ficar por aqui mesmo Então eu desejo pra vocês aí uma ótima sexta-feira aí Tudo de pão E... Bom final de semana aí pro pessoal Vou ver se consigo descarregar hoje aí até meio-dia aí Depois virar de volta, né? A ideia é essa Se der tudo certo aí, passar o final de semana em casa Já tem bastante trecho liberado aí da Serra do Cafetal Praticamente já 70% já liberado Das partes que estavam em óbvio Por exemplo, aqui onde tô passando já é um trecho novo Tem essas partes dos túneis Ainda que tão em construção, né? Que são as partes mais demoradas Mas... Tá indo rápido Logo, logo Fica pronto E acaba o Carvalho da... Da Serra do Cafetal Só esses túneis ali que eu acho que demora um pouco, mas... Vai ter que guardar, né? Ela tá 20 graus aqui, não tá muito frio, não tá muito calor, tá bom? Vou fazer um outro videozinho aí, só que vou fazer ela só com a câmera da frente Que daí tem mais espaço, tá? Valeu galera, um bom dia pra vocês Tchau, tchau